Olha só pessoal, que maravilha de caldo verde gente, é essa receitinha de hoje, vocês querem ver como eu preparei esse delicioso caldo verde gente, para dias frios, isso aqui é tudo de bom. Bom, já peço aí que você deixe aí o seu like, tá? Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito e ative aí o sininho de notificação para que você não perca mais nenhum vídeo aí do nosso canal. Gente, essa receita é muito rápida de fazer, tá? Meu nome é Ricardo Albuquerque e este é o nosso canal do Receita Cozinha e Lazer. Bora lá para mais uma receita? Pessoal, vamos preparar um caldo verde agora, tá? Eu vou estar utilizando aqui, ó, 3 batatas médias ou 600 gramas de batata, a gente vai cozinhar ela. Eu vou estar desprezando, pondo ela aqui na nossa panela, vou por água até cobrir e cozinhar com uns 10 minutinhos na pressão, que a gente ainda vai bater essa batata no liquidificador. Olha, gente, a nossa batata já cozinhou, eu vou bater ela agora aqui, ó, para ela ficar um creme, né? Vou estar batendo ela aqui no liquidificador. Vou estar usando a própria água dela. E também eu vou adicionar um pacotinho de tempero, tá? Para dar uma corzinha e temperar nossa batata, tá bom? E esse nosso temperinho aqui é de sabor carne, tá? Vou estar utilizando. E vou agora liquidificar tudo. É rapidinho para bater, gente, a batata já está bem cozida, né? Ficou o caldo agora. Agora, eu vou reservar ele aqui, para a gente estar agora indo para a panela. Olha, pessoal, eu vou estar pondo aqui um fio de azeite, tá bom? Para a gente começar a fritar a nossa linguiça aqui, ó. Eu tenho aqui 150 gramas de linguiça defumada fina. Vou estar fritando ela aqui, tá? E vou também adicionar uma linguiça calabresa, tá? Ela quer mais ou menos 200 gramas. Vamos estar fritando aqui as duas. Agora, pessoal, já está frita a nossa linguiça aqui, ó. Eu vou adicionar meia cebola picada, tá bom? Aqui na nossa panela. Eu vou aproveitar também, vou colocar o talo da nossa cebolinha verde, ó. Tá? Para fritar junto. E também, dois dentinhos de alho picado. E vou estar refogando aqui, ó. Olha só, já fritei, né? Nossa cebola aqui, ó, junto com a linguiça. Agora, vamos estar despejando aqui o nosso caldo da batata, ó. Que beleza, gente. Já deixa aí o seu like se você está gostando desse vídeo, tá bom? Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito. E ative aí o sininho de notificação. Para que você não perca mais nenhum vídeo aí do nosso canal. Olha só que beleza, pessoal. Agora aqui, ó, eu vou estar adicionando nosso cheiro verde, ó. Eu estou pondo aqui, ó, coentro, galera. Na nossa sopa. Mas você aí que não gosta, utilize salsa. Salsinha verde, tá bom? Aqui eu estou usando aqui meio maço, tá? De coentro e meio de cebolinha verde, ó. Olha aqui, beleza? Nosso caldo verde vai ficar sensacional, pessoal. Vou dar uma misturadinha aqui, ó. Para ela se incorporar. Olha que beleza, ó. Como é que está ficando isso aqui, gente. Antes da gente colocar a couve, gente, vamos estar corrigindo o sal, né? Agora eu vou colocar aqui, ó, nossa pimenta do reino, tá? Primeiro a gosto. Aí você utiliza a gosto, tá? Tem gente que não gosta, mas ela dá um sabor especial aí na nossa sopa, tá? Pimenta do reino. Isso aí é a gosto, tá bom? E vou estar pondo também. Eu vou corrigir com pitadas e experimentando, viu, gente? Aí você vê o quanto que você gosta de sal aí na sua sopa. Isso é a gosto também. O que a gente tem que experimentar, porque a nossa linguiça, elas contêm sal também, né? Então, se você está cozinhando ela aqui, ela vai saindo o sal dela e passando para a nossa sopa, para o nosso caldo. Por isso que a gente tem que ir corrigir pondo aos poucos, tá bom? O meu aqui é o suficiente. Agora aqui, eu piquei minha couve e vou deixar ela menor, ó. Um comprimentinho, ó. Para ficar muito grande para a gente tirar da nossa panela lá, né? Então, ó, vou estar cortando ela assim também, picando ela, bem picadinho, né? O nosso caldo, na hora que a gente for pegar com a colher, vai ficar aquela tirona grande da nossa couve, ó. Aqui, pessoal, tem um maço de couve, tá? O maço meu não é tão grande, mas é um maço. Aí você utiliza aí do jeito que você goste aí a quantidade. Olha, gente, eu vou te dar duas opções de como você servir esse caldo verde, gente. A primeira é com a couve sem estar pondo lá na panela. Você põe ela à parte, ó. Você pega aqui, ó, um pouquinho de couve, né? E põe em cima do seu caldo, ó. Aí é a quantidade que você queira pôr, tá bom? Legal assim, ó. E você se serve, tá? Fica muito bom. Agora, para a segunda opção, vamos estar retornando lá para a nossa panela. Agora, nessa segunda opção, você mistura, ó, a nossa couve já direto na panela, tá? Essa é a segunda opção do nosso caldo verde, ó. Põe em toda a couve, tá bom? E mistura, ó, o nosso caldo, ó. Que beleza. Nosso caldo verde, olha só. Bastante couve mesmo, né? Olha só, então, é rapidinho, ó. Você já colocou a couve? Ela já está pronta, olha só que maravilha. Agora, a gente vai estar pondo aí no nosso prato, ó. A gente está experimentando esse nosso caldo verde, gente. Olha, pessoal, como que ficou o nosso caldo. Olha só que maravilha. Facinho, né? E rápido, gente. Isso aqui está uma delícia, gente. Agora chegou a melhor parte, né? E está experimentando esse delicioso caldo aqui verde, né? Ó, muito bom, gente. Galera, vou deixar na descrição aí do vídeo, tá? Certinho os ingredientes aí do nosso caldo, tá bom? Eu esqueci de dizer que aqui líquido foi um litro e meio de líquido, gente. Eu esqueci de falar no vídeo quando estava gravando, tá? Mas eu vou deixar a descrição certinha aí lá no embaixo aqui do nosso vídeo, tá bom? Isso aqui, gente, é tudo de bom, ó. Uma maravilha. Vou soprar aqui para não queimar a boca, né? Ó, sensacional. Uma torradinha, cai muito bem isso aqui, gente. Uma maravilha, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí a vocês e até o próximo vídeo. Bye! Tudo de bom!